Agora no momento das comissões, vamos conversar com a doutora Regina Pimentel. Prazer tê-la aqui, doutora. Ela é da Comissão de Saúde e chega um momento, a subseção está sempre empenhada, o auxílio à sociedade, a ordem faz seu papel institucional muito bem e sempre está no apoio, qualquer que seja a medida que possa ser preventiva. Nós temos todas as cores aqui ao longo do tempo e agora está chegando perto, próximo do outono rosa. E a Comissão de Saúde, representada aqui pela doutora Regina, está à frente de mais uma parceria junto com o município pra tentar participar dessa campanha de prevenção, não é verdade, doutora? Verdade, verdade. E assim, não é só a Comissão de Saúde, nós estamos aqui, a gente fez um agregado e muito satisfatório, que é a Comissão da Moda, a Comissão da Mulher, a Comissão do Idoso e a Comissão do Direito da Saúde, Médico e Direito da Saúde. Então somos cinco comissões e nos juntamos e vamos fazer esse evento com o apoio da Prefeitura. que será no dia 29 de setembro agora, das 10 às 16, na Praça Mauá. E assim, nós temos, a Prefeitura muito gentilmente cedeu as tendas, vai ser, vamos ceder as tendas, vai ceder as tendas e a Renata Brava, assim, apoiou, foi de uma parceria muito boa. E temos também parceiros que vão ajudar, porque é um evento informativo pra população. É um start pro Outubro Rosa. Ah, tá certo. Eu sempre, a gente é recorrente aqui ao auxílio da OAB, da subseção, sempre, na verdade, exercendo o seu poder institucional e auxiliando a sociedade, né? E essas medidas têm, salvo vidas. E são medidas que realmente têm que ser bem elevadas, porque ela tem uma finalidade muito importante, desde que a gente se iniciou, vidas são salvas, porque falta de informação. É um dos maiores problemas que a sociedade tem, que a população tem. Pois é, e eu acho que a OAB faz bem a lição de casa, porque nós temos cartilha de direitos e benefícios aos portadores de câncer, nós temos a cartilha da mulher de bolso, nós temos a cartilha do idoso, dos 60 anos mais, nós temos outras cartilhas. Tem um encarte que a prefeitura fez junto com, me parece que foi com a prefeitura, enfim, que são providências que a gente tem que ter em vida. Nossa, isso dá, aquele encarte é muito, então, nós vamos juntar e a própria OAB vai distribuir isto no dia. Independente disso, vai ter um QR Code compilando todas essas cartilhas a título de informação. Isso faz toda a diferença, porque a informação, às vezes, para algumas pessoas, lhe falta, falta informação, principalmente na comunidade mais carente, e aí é onde esse auxílio vem, assim, de forma primordial. Para participar, tem que trazer alguma coisa? É, a gente, assim, nós estamos pedindo um absorvente íntimo, que a ASI vai estar, um dos colaboradores é a ASI, que é a Associação Santa Isabel de Combate ao Câncer. Ela vai ter um stand lá aqui para ajudar, né, porque ela tem parceria com a prefeitura, com as policlínicas, e isso faz muita diferença, né, e nós temos, assim, mais ou menos umas 13, 14, assim, pessoas, né, órgãos que estão agregados a isso, né, tanto associações, como instituições, como privado, pessoas que vai... Nós temos a tatuagem de mama, nós temos a Caora, que é uma... Vai ensinar e faz um projeto bonito para aquelas recuperação de câncer de mama, exercícios, a Blue Med Bellas, que é de pranchão, quer dizer, tudo... Temos 14 participantes, entre 13 e 14 participantes. É muito importante o câncer de mama age de maneira silenciosa, e atinge uma parte enorme das mulheres do nosso país no mundo todo, e era uma... e as pessoas tinham vergonha até de... E hoje virou esse... Até pelo aumento enorme das mortes, as pessoas, as campanhas fizeram com que isso fosse quebrado, e as mulheres fazem agora os exames e tudo mais. E nada melhor do que campanhas de auxiliar, principalmente essa questão do câncer de mama, tatuagem, quem tirou a mama fazer a tatuagem, tudo mais. Enfim, todo o direcionamento para que isso possa cada vez mais diminuir a doença. e assim a gente tem... Não sei, enradicar vai ser difícil, mas pelo menos que diminua e as pessoas tenham mais consciência. Eu quero te agradecer, Regina, pela presença e parabenizar aqui também pelo... pelo evento que vai acontecer agora em outubro, né? Isso, isso. E eu espero contar com a participação de todos, porque é um evento muito importante, muito informativo. Então, é dia 29 de setembro, quinta-feira, das 10 às 16 horas, na Praça Mauá. Venha, compareça, vai ser importante para você ou para alguém que você conheça. É, não deixe de se informar ali no site da OAB, lá também contém todas as informações do evento. Muito obrigado. Nada. Até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri